Muitos criadores falam que a semente de painço, painço português, fogueia o pássaro, que é uma semente quente. Mas eu vou te falar, essa semente que eu vou apresentar para vocês hoje, o painço não chega nem aos pés. Pensa numa semente quente, uma semente que realmente fogueia o seu bichinho. Se você quer saber que semente é essa, eu vou te falar todos os benefícios dela, como que você pode servir para os seus pássaros, como que você vai encontrá-la também. Fica comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje está top. Mas já deixa aquele likezão e dá a humildade da nossa amizade. Não se esquece aí de se inscrever no canal, se você ainda não é um inscrito. Vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp, que está bombando, só Criador Fera, você vai gostar. Segue a gente lá no Insta, Cria Underline Caioaba. Esse vídeo é um oferecimento de Ração 200. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por nós, Criadores, quando queremos dar algo novo para os nossos pássaros, é que eles peguem. Porque às vezes não tem aí perto da sua casa, nem na sua cidade, você tem que ir em um lugar longe, ou até mesmo comprar pela internet, pagar um frete caro. Às vezes demora chegar na sua casa e quando você coloca para o seu bichinho ali, naquela expectativa que o seu bichinho vai comer, que o seu bichinho vai gostar, o pássaro nem cheira. Cara, essa semente aqui, os pássaros comem muito. A minha feminha eu coloquei para ela ontem e ela não para de comer. Ela está preferindo muito mais comer essa semente do que comer a mistura de colheiros, porque essa semente é muito macia, é agradável ao paladar dos pássaros. E para mim, um dos melhores benefícios é que é natural, não prejudica a saúde do seu bichinho. Você pode servir para ele aí, que vai trazer inúmeros benefícios, esses que eu vou falar agora. Um dos maiores benefícios dessa semente aqui, que ela é riquíssima em vitamina E. Vitamina E é a vitamina da reprodução, a vitamina do apronte. Talvez você fale aí... Felipe, eu não quero tirar filhote, eu não quero reproduzir, eu só quero aprontar o meu coleirinho, deixar ele fogoso, para levar na casa do vizinho, entrar ali, bater nele, para final de semana eu dar um rolezinho com o meu bichinho, me divertir um pouco, colocar ele no barzinho. Galera, o pássaro, ele não canta para te agradar. O pássaro, ele não canta para te agradecer porque você deu um passeio para ele, ou que você colocou algum petisco na gaiola. O pássaro, ele canta para atrair uma fêmea, para reprodução. Se o seu pássaro não fica fogoso, ele não canta, então ele fica fogoso para reproduzir. Um outro benefício dessa semente aqui, que ela vai trazer muita energia na sua criação, para os seus pássaros aí, tanto para o seu coleirinho macho, tanto para a sua fêmea, porque ele é rico em carboidratos, aminoácidos e proteínas. Galera, o pássaro, ele sempre vai converter essa energia em canto. Ele sempre vai converter essa energia em você colocar ele no voador e ele voaçar bastante, ficar em forma, ficar mais ativo. E isso também que a sua fêmea, se você quer reproduzir, se você quer tirar seus filhotinhos aí, uma fêmea com mais energia, ela vai ficar mais disposta, ela vai pegar palhinha, ela vai entrar no ninho, ela vai ficar mais fogosa. O pássaro, quando não tem energia, ele vai cantar até 10 horas, depois ele vai ficar quietinho ali no puleiro, só tomando um ventinho, bebendo água, comendo. A fêmea, se não tem energia, ela vai ficar parada no puleiro, qualquer som que tu fizer, vai começar a churrilhar. E eu já disse isso para vocês, que fêmea quando churrilha é fêmea fria, fêmea quando churrilha, ela não está pronta. Fêmea que está pronta, ela vai machiar, ela vai entrar no ninho, vai se inquinar toda pro puleiro. Fêmea que fica cantando é porque ela está fria. E isso também é falta de energia. Você tem que trazer alimentos que dê energia para os seus pássaros, para que eles fiquem mais fogosos, para que eles fiquem mais ativos durante o dia. E essas sementes não se limitam só em aprontar o seu pássaro, em deixar os seus pássaros mais fogosos. Exemplo, se o seu pássaro está passando um período ruim, que ele está repetindo muda, ou até mesmo está no período de muda, que os pássaros ficam muito debilitados, essa sementinha aqui vai ajudar o seu pássaro a passar por esse momento. Vamos supor que a gaiola do seu pássaro caiu, ou de alguma forma ele está debilitado, ficou doente, e essa semente vai fortificar ele, vai ajudar ele a combater esse mal aí, que está deixando ele para baixo. E se você tem pássaros que já estão saudáveis, essa semente vai aumentar a imunidade deles, fazendo com que seus pássaros sempre estejam ativos. Galera, na criação a gente tem que ter todo cuidado, porque os nossos bichinhos estão cantando muito bem. Nossa fêmea está fogosa, nosso filhotinho está voaçando bastante do nada, quando você percebe o bicho já está bolinha, está quietinho. Que é assim, cara, eles não mostram de início o que eles estão sentindo. Você vai olhar para a gaiola e ele vai estar se mexendo normal na gaiola. Você vai olhar para a gaiola e o filhotinho vai estar de boa. Do nada, quando eles estiverem ali no limite deles, que eles vão ficar bolinha, que eles vão apresentar alguma reação àquela doença, àquele problema. E você lembra que eu tinha dito que ela ajuda o seu pássaro no período de muda? Por quê? Ela é rica em vários minerais, zinco, fósforo, potássio, ferro, cálcio. Ela vai ajudar na saúde do bico do seu pássaro, vai deixar as penas do seu pássaro também mais exuberantes. Pode até mesmo ajudar em muda, em cruada, que o pássaro está meio debilitado, não consegue repor aquelas penas e até mesmo ficar com algumas cascas ali, impedindo com que as penas saiam pelos poros. Galera, essa semente é muito poderosa. Essa semente também é riquíssima em fibras, vai ajudar aí no sistema digestivo do seu pássaro. Se o seu pássaro está com dificuldade de fazer aquele cocôzinho, se o seu pássaro está com dificuldade, até mesmo com diarreia, essa sementinha que vai ajudar o seu pássaro a regular o sistema digestivo dele. Agora que eu já falei todos os benefícios dessa semente, eu tenho que te falar aí que semente é essa. Galera, eu estou falando da quinoa grão branca. Galera, o que é baratinho? R$4,00 apenas 100g. Você consegue encontrar nessas casas de produtos naturais facilmente. Eu acho que vende até mesmo em mercados, supermercados. Você consegue encontrar dessa semente. É muito nutritiva para o seu pássaro. Como eu disse, vários benefícios para vocês aí. Também é muito macia. Se o seu pássaro está com dificuldade ali em se alimentar por causa da muda de bico, ela é quase da mesma textura do que o milho alvo branco. Aquela sementinha bem maciazinha que ajuda o seu pássaro a digerir. Cara, os pássaros comem muito. Você pode comprar despreocupado. Não é aquele alimento que você vai colocar na gaiola e vai ser surpresa. Vai ser loteria se o seu pássaro vai comer ou não vai comer. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com o conteúdo desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.